Posso ver que, por exemplo, a gente tem o 7.000, o que é o primeiro mês que vai passar por 15 anos. Isso tudo, você tem o benefício, que vai entender o fator menor, são 7.000, com essa diferença aqui. Isso nós usamos como se fosse uma entrada, porque você está dando 7, ou qualquer coisa, você está dando 14.500. Isso você se beneficia pela taxa.